Quando a carga é demais Sem água vais ficar E um oásis espera por ti Basta só deixar ficar para trás Esquece sim Deixa ficar do lado que é mau Dentro de ti Já viveste de tudo Sofreste demais Aprende a lição e deixa Ficar para trás Lá para trás Sem esperança ao sofrer Pensa sempre no amanhecer Onde tudo irá melhorar Basta só deixar ficar para trás E esquece sim Deixa ficar do lado que é mau Dentro de ti Já viveste de tudo Sofreste demais Aprende a lição e deixa Ficar para trás Lá para trás Livre será Livre será Ele quer te salvar Da dor de liberdade Te agachar Te agachar Te agachares aos seus pés Lá para trás E esquece sim E esquece sim E esquece sim Deixa ficar do lado que é mau Dentro de ti Deixa ficar do lado que é mau Deixa ficar do lado que é mau Dentro de ti Te agachar Te agachar Te agachar Te agachar Te agachar Te agachar Obrigado.